O programa Visão Geral tem por finalidade um debate de ideias para levar até o telespectador Anapolino e do canal 14, maiores informações para a cidade de Anapos. E hoje nós estamos recebendo aqui, se eu falar esse nome, muitas pessoas às vezes não irão identificar. Divino Cavalheiro Leite. Mas se falar divininho do Sindicato dos Metalúrgicos, aí a coisa muda de figura. Ex-chefe de gabinete do atual prefeito Roberto Naves, funcionário da empresa Caoa Cherry, é assim que fala, Cherry? Que isso, hein, rapaz? Estou trocando até a língua. E afastado para exercer o cargo de secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de Anapos. Pré-candidato a vereador pelo partido Solidariedade. Vão lá, primeira bomba. Eu não gosto muito de pauta-bomba não, mas o que que o divininho, o primeiro prazer tê-lo aqui, muito obrigado por nos atender, a produção do Visão Geral. O que que é que tem que fazer aquele prédio ali, aquele elefante branco, aquele mausoléu ali da Câmara Municipal, divininho? Primeiramente, eu agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês, estar apresentando um pouco dos nossos projetos, do nosso trabalho que a gente vem fazendo. Eu sou o divininho do Sindicato, meu nome principal é Divino Cavaleiro Leite. Igual o nosso colega falou, eu sou funcionário da Caoa Riundá, ex-chefe de gabinete do prefeito. Atualmente, estou afastado do Sindicato dos Metalúrgicos para concorrer à eleição agora de 2020. Tenho um cargo de secretário-geral. Tenho um trabalho imenso prestado, não só no estado de Goais, mas nível Brasil. Hoje a gente atua muito em Catalão, em São Bernardo, no estado de São Paulo, no estado do Rio de Janeiro, em Volta Redonda, em toda região que tem montadora. No Brasil, a gente está atuando. Hoje, divininho de sindicato não é conhecido só em Anapos, é nível Brasil, a gente é conhecido. Respondendo a sua pergunta, a questão do prédio da Câmara, no meu ponto de vista, eu fiz um vídeo lá no prédio da Câmara, até um mês atrás, falando da irresponsabilidade dos gestores que estavam naquela época, daquela construção daquele prédio da Câmara. O engenheiro que projetou aquilo ali, para mim, ele não tem nada de engenheiro. Aquele prédio, para mim, lá deveria ser demoluído. E o pessoal que foi responsável daquele ali, ele tem que ser punido. Ele tem que ser punido. Porque ali tem dinheiro meu, dinheiro seu. Ah, bom, ele tem que ressarcir o dinheiro. Tem que ressarcir o dinheiro, porque é muito dinheiro. É dinheiro meu, é dinheiro seu. Quantas mães de pai e de família que estão aí passando dificuldade, e aqui é tanto dinheiro que foi jogado fora ali. Quantas casinhas populares que dá para fazer com aquele dinheiro ali. Para mim, aquilo ali, entendeu, foi uma vergonha. E outra coisa, outra vergonha maior ainda, entendeu, é esse novo prédio que eles estão alugando. Entendeu, estão alugando um prédio lá, como me engano, que é por 80 mil ou 90 mil. Você aluga um prédio maior que aquele que você está alugando aqui na Avenida Brasil, tipo a Toyota. A Toyota ali mesmo paga 45 mil de aluguel, e é um canteirão inteiro. Entendeu, e eles pagam lá 80, 90 mil daqui lá. Então, para mim, aqui lá é uma pouca vergonha. É falta de gestão, é falta de ter um fiscal do povo lá na Câmara, que realmente vai fiscalizar o nosso dinheiro. Pois é, você falando nisso, quer dizer que o aluguel do novo prédio da Câmara Municipal de Anápolis gira em torno de 80 mil reais por mês. Isso, em torno de 80 mil reais por mês de aluguel. Agora eu pego e faço a pergunta, entendeu, pesquisa atual, vereadoras de hoje. A Toyota na Avenida Brasil paga 45 mil de aluguel. É um canteirão inteiro. Olha o tamanho que é aquele prédio. A Bixubich, que ele estava lá para alugar do lado da Caixa que alugou, 40 mil de aluguel. Aí vocês pegam e alugam um prédio, lá no Jundiaí, por 80 mil. Falta de quê? Falta de ter alguém que fiscaliza o nosso dinheiro. E se, para mim, é um tapa na cara de nós, Anapolino. Ou será que tem algum outro interesse ali, algum arranjo para fazer... Ou não existe arranjo, hein, Divino? Eu creio que, assim, deve ter um arranjo muito grande. Tem um arranjo muito grande, entendeu? Esse arranjo muito grande é uma caixa preta que ela tem que ser abrida. Dentro da Câmara tem uma caixa preta que ela tem que ser abrida. Entendeu? Por isso que eu coloquei meu nome à disposição. Entendeu? Para 2021, realmente, tem um fiscal de verdade dentro da Câmara Municipal de Anapos. Bom, você que é muito ligado ali ao Daia, né? Até porque está ali na Caoa. E o Daia foi prometido aí, há alguns tempos atrás, algumas obras pelo atual governador, principalmente aquela lá que é o contorno do Daia, Anel Viário. Há quantas andam esse Anel Viário lá, Divino? Pai, esse Anel Viário, entendeu, é uma vergonha, entendeu, para o Daia, é uma vergonha para os nossos governantes. O nosso excelentíssimo governador teve aqui, dia 8 de fevereiro, entendeu, de 2020, anunciando um pacote de obra. Esse pacote de obra estava incluindo o Anel Viário, só que não mexeu uma agulha no Anel Viário. O Anel Viário está esquecido. Só poeira e buraco. Só poeira e buraco. Então, nossos governantes sempre estão faltando com a verdade. É uma vergonha para nós, anapolinos, sabermos que nós temos três deputados estaduais, temos um deputado federal, e no estado de Goiás inteiro tem 41 deputados estaduais e 17 deputados federal. Eu faço a pergunta para vocês. O que vocês estão fazendo? O Daia é onde concentra o maior PIB do estado de Goiás. O Daia hoje está esquecido. E muitos governantes, né, vai na rádio e fala bonito. Tem que falar assim, o Daia vai receber cinco, nove empresas. É uma pura mentira. Quantos anos faz que o Daia não recebe uma empresa? O Daia é o que recebe uma empresa de grande porte, tem mais de oito anos que não recebe. Então, esses dias agora, deve ter uns dois meses, o ex-secretário da Codec foi na rádio, junto com alguns políticos, e anunciou, vai vir cinco indústrias para o Daia. É mentira. Não vai vir nenhuma indústria para o Daia por agora. Eu, como sindicalista, eu tenho acesso a todos esses dados. Falou que é uma empresa que dá 14 de julho e você está lá no Daia. Então, vai tirar da 14 de julho e colocar lá. É uma empresa muito pequena, eu tenho certeza. Peço a Deus que eles consigam estar lá no Daia e cresçam. Mas a empresa não tem capital para ser instalada lá no Daia. A Geolab fez um puxadinho. É nova empresa? Não é. Só fez um puxadinho. Focinha, Caô e Hyundai. Tem várias empresas lá dentro, que faz vários puxados lá dentro. Então, sempre faz um puxado. É uma empresa nova que está vindo? Não é. Espaço tem lá. Terreno tem para novas empresas? Espaço no Daia é o que mais tem para ser instalada nova empresa. Você vê a vergonha que nós temos. O Daia é nosso aqui hoje. A parecida de Goiânia, no último dado que eu puxei, tinha 128 indústrias querendo ser instaladas na parecida de Goiânia. E a NAPS não tinha nenhuma. Por que a NAPS não tem nenhuma? Porque tem uma caixa preta dentro da Codec que tem que ser aberta. Tem que ser aberta para instalar a indústria no Daia, para gerar emprego e gerar renda para o nosso município. Hoje a NAPS, não sabe quantas mães de família e pais de família que estão desempregados? Hoje, no estado de Goiás, tem mais de 1 milhão e 300 mães de família e pais de família desempregados. Aí, esses dias, eu recebo a notícia que a Piracanjuba vai instalar uma empresa no Paraná. A maior fabricante de queijo que vai ter no Brasil foi para o Paraná, que era para se instalar aqui em Goiás. Aí eu pergunto, o que é que os nossos governantes estavam fazendo para deixar essa empresa ir embora? Para nós é um tapa na cara. Nós precisamos de emprego. O que é o que nós quer, governo? É emprego. Se nós temos emprego, nós temos dignidade. É dois endereços. É nossa casa e nosso local de trabalho. Essa caixa preta funciona negativamente só para o DAE. Como é que a parecida de Goiânia tem esse enorme contingente de empresas querendo ir para lá e para cá não tem? Qual que é o segredo disso aí, Dijano? O segredo é de ter alguém dentro da Codego, daqui do município de NAPS, que realmente quer trabalhar para o nosso município. Se tiver alguém que realmente quer trabalhar para o nosso município, eu tenho certeza que essas indústrias vão ser instaladas aqui no nosso município. Mas não tinha gente nossa lá dentro ou ainda não tem gente nossa? Quando eu falo nossa, é do município de ANAPS, não tem lá dentro? Cara, assim, tinha gente nossa do nosso município instalada na Codego, mas nos últimos dias só teve escândalo. Só escândalo, poupina, escândalo, poupina. Então, para instalar uma empresa hoje no DAE, vou te dizer aquela palavra antiga. Tem que pagar um pedágio, entendeu? Se não pagar um pedágio, eu creio que essa indústria não é instalada. Mas paga pedágio para quem e para quê? Para ser instalada, entendeu? Para ser instalada, entendeu? Pelo que a gente vê, tem que pagar esse pedágio para ela ser instalada, senão ela não consegue o terreno. Mas essa denúncia que está fazendo é muito grave, não é não, Dijano? Sim, é muito grave, entendeu? Porque a gente que é trabalhador, a gente precisa de emprego, entendeu? Então a gente precisa do governante nosso abrir para as empresas serem instaladas, fornecer o terreno. O sonho de cada município pequeno aí é uma indústria grande ser instalada. E hoje o DAE não está sendo instalada, nem uma indústria. Por exemplo, a gente ouve notícias aí na imprensa. Uma imprensa também meio marronzinha que nós temos aqui, né? Mas tudo bem. Que o DAE estava, pelo menos, abandonado. Uma buraqueira, falta de iluminação, ponto de ônibus, segurança. Continua ou melhorou? Continua da mesma forma. O DAE hoje, iluminação, pecuária. Ponto de ônibus, eles anunciaram esse dia que há o ponto de ônibus com Wi-Fi, com segurança, aquilo. Anunciou, mas não terminou. Começou a obra e parou. Você passa lá hoje no DAE e você não vê ninguém trabalhando nesses pontos de ônibus. Eu falo que eu ando no DAE todos os dias. Os pontos de ônibus novos que vão ser instalados, você não vê ninguém trabalhando para terminar esses pontos de ônibus. Então, se terminar, parabéns para vocês que teve essa iniciativa. Mas eu creio que vai demorar muito para isso que está acontecendo. E a segurança lá, em relação principalmente ao trabalhador, que era constantemente assaltado de madrugadinha ou na saída do trabalho, continuam esses assaltos ou a segurança melhorou? Continuam esses assaltos. Assalto com frequência tem. O senhor tem um exemplo do trio, que eu tenho alguns ônibus que vai só até no trio e volta para trás. Esses ônibus, entendeu? Não vai até lá na última rotatória, que é atrás da caô, que volta. Só vai até ali. Muitos trabalhadores descem ali e vão de a pé, andam mais de dois quilômetros de a pé até chegar no seu local de trabalho. Esse trabalhador que chega quatro horas da manhã, por exemplo, que pega o primeiro horário, quatro e meia da manhã está escuro, cinco horas da manhã está escuro. Ele pega dali e vai até lá na porta da caô, Cheryl, para começar a trabalhar. Que é algumas empresas terceirizadas que não têm o transporte próprio. Então esses ônibus tinham que ir até lá na porta da caô, na última portaria, e voltar. Eu mesmo, pessoalmente, já fiz vários requerimentos pedindo, pedindo para esses ônibus ir até lá no final. E não consegui. Por que eu não consegui? Porque eu sou do DAI, eu defendo o trabalhador, alguma coisa? Eu queria saber também por que eu não consegui. Quer dizer que o trabalhador anda aproximadamente dois quilômetros. Quando a Urbana poderia chegar até lá, é isso? Alguns ônibus, não são todos, mas a maioria dos ônibus que pega pelo Dovico ou do Recanto do Sol vai só ter no trio e volta. Esses ônibus que vai ter no trio, ele poderia muito bem passar no restaurante Beira da Mata, que tem uma rotatória, e ir até na última rotatória, que é no Cidade Industrial, um bairro novo que tem, chama Cidade Industrial, e voltar. Que vai pegar só o anel viário. Porque se ele fosse passar pelo Parcelanucrá, vai pegar o terrão, a estrada de chão, que não foi terminada, que é o anel viário. Já que ele não vai passar por lá, vai até lá na porta, na última portaria e volta. Aí esses trabalhadores não precisam andar mais de dois quilômetros de a pé, quatro e meia da manhã, cinco horas da manhã, correndo risco de ser assaltado, mulher ser estrupada. E outra coisa, outra coisa gravíssima. Do Beira da Mata, até chegar na primeira portaria da Caô, não tem uma iluminação. Não tem uma lâmpada. Não tem uma lâmpada. Eu venho brigando com isso há muito tempo. Não tem uma lâmpada ali. É um escuro ideal que vocês nem imaginam. A única claridade que tem é que do pátio da Caô, onde ficam os carros, tem a iluminação. Aí joga alguma sombra de iluminação. Mas mesmo assim é tudo escuro. É difícil de acreditar, mas é verdade. Você pode, como sindicalista e como pré-candidato a vereador pelo partido Solidariedade, o Divininho, é difícil de acreditar. Mas é verdade que se estava tampando buraco, jogando terra, é. Rapaz, aquilo lá para nós é um tapa na cara que a gente, Goiano, leva. Para nós, trabalhador, leva. Quantos acidentes que aconteciam ali? Acontece. No período de chuva. Eles estavam pegando cascai e tampando buraco. Cascar e tampando buraco. Que lá é uma vergonha, gente. Para terminar aquele viaduto, para terminar o viaduto, a gente fizemos um manifesto no dia que a presidente Dilma esteve aqui no município de Anapos para inaugurar a parte da Ferrovia Norte-Sul. Nós estávamos fazendo um manifesto lá para terminar aquele trevo ali, aquele viaduto ali. Através do nosso manifesto, vocês podem entrar na minha rede social que vocês vão ver. No dia que a Dilma esteve aqui, nós estávamos fazendo um manifesto com mais de 4 mil trabalhadores ali parando tudinho da área. Justamente estava chegando lá depois de 3 óculos, de carro parado, porque do nosso movimento. Foi através desse movimento que ele acionou nós, até o vereador Jackson Charles nos acompanhou, até Brasília para conversar com o pessoal do DENIT, aonde conseguiu terminar aquele viaduto. Outra coisa também. No ano de 2017, aconteceu um acidente gravíssimo entre o Porto Pereira e a gravia. Porque não tinha sinalização, só tinha buraco, não tinha um radar, não tinha nada. Aí um companheiro nosso perdeu a vida e a filha também perdeu a perna, putou a perna. A gente fizemos um manifesto também pedindo cobrança da questão da segurança do trânsito ali. Aonde conseguimos levar aqueles pardal que tem ali hoje, aqueles radars. Essa última vez agora, os empresários do DAIA pediu ajuda para o DENIT e o sindicato para fazer o manifesto para tampar aqueles buracos que estavam sendo tampados com cascai. Com cascai, estava sendo tampado. Mas continua lá com cascai ou não fizeram as fotos? Eles fizeram um tapagato ali, mais ou menos. Entendeu? Aquele tapagato mais ou menos ali que... Tapagato é boa, viu, produção? Porque lá no... É uma vergonha. Em frente à empresa do Francisco Pontes, que é a Pontes Metalúrgica, tinha um buraco lá. Eu vou falar um negócio assim, cabia um carro lá dentro. Cabia um carro lá dentro. É onde acontecia vários acidentes. Vários acidentes. Aí eu pergunto para vocês, empresários. Tem hoje que é a NAPS, que é o grupo da CIA, tem o outro DAIA. O que vocês estão fazendo? Entendeu? Vocês têm acesso direito ao governo. Vocês têm acesso direto à CODECO. Por que precisa do Divinim ir lá fazer o manifesto e cobrar esse tapa-buraco, a segurança do DAIA? Ajuda nós. O Divinim, além disso, acho que falta vontade política para o DAIA. Falta uma vontade política muito grande para o DAIA. Muito grande. A gente tem que ter alguém que nos represente, que represente de verdade, que veste a camisa. Entendeu? Que veste a camisa do nosso Estado e vamos trabalhar com o povo. Porque os nossos representantes, quem paga o seu salário, somos nós. Igual eu falei, Igorinha. O maior PIB do Estado de Goiás está concentrado no DAIA. As maiores duchas do Estado de Goiás estão concentradas no DAIA. Então, ajuda nós. Pois é, mas tem uma conta aí. Você vai me desculpar, o Divino. Eu estou falando com o Divinim, sindicalista. A conta não fecha. Se é o maior PIB do Estado de Goiás no setor empresarial e industrial, que é o DAIA, de repente você apresenta aqui números, me corrija por favor, que a parecida de Goiás está levando, ou tem 138 indústrias cadastradas. E o DAIA não tem nenhuma, tem um erro aí, não tem não, Divinim? Tem um erro muito grande. É igual eu fiz um vídeo em frente a Codeco, deve ter uns dois meses atrás, procurando para o governador. Governador, vamos abrir a caixa preta da Codeco? Me explica, explica para nós, Andapolindo, por que as indústrias não estão vindo para o DAIA. Alguma coisa tem errado ali. Eu tenho certeza. Eu sei que não é papel de vereador. Eu peço a Deus todos os dias para me dê essa oportunidade de chegar lá. E eu chegar lá, vocês podem ter certeza, porque eu vou partir para cima dos seis. Eu vou partir para cima dos seis e não é um trator. Eu quero que aquela caixa preta seja aberta, que seja gerada emprego para o nosso município. O que você acha que vai sair alguns dinossauros dessa caixa preta? Eu tenho certeza que vai sair alguns dinossauros ali dentro. Tenho certeza. Não é eu que estou falando. A imprensa mesmo própria fala. Os últimos dias, os últimos meses, o tanto de escanto que acontece dentro da Codeco. É gente em preso. É negro, sou guardando empresário para pegar a cesta. Tanta coisa que acontece que a gente fica doido. Se a gente for falar aqui da Codeco, a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando. A Codeco, não é só em Andapolos, é no estado de Goiás inteiro. Lá na Mixubich, em Catalão, a gente tem um companheiro nosso lá, que a gente faz vários manifestos lá. O governador esqueceu o Catalão também. Mixubich manda a gente embora todos os dias. E o governo não ajuda. E o governo não ajuda. É uma coisa que... Se você colocar a cabecinha no travesseiro, eu tenho certeza que o senhor vai refletir o que eu estou falando. O Anel... Vamos voltar lá no Anel Viário. Você falou que o Anel Viário está só no papel. Abandono total, mato, buraco, poeira, falta de asfalto, falta de sinalização, enfim. Um caos total. Para o Anel Viário, eu falo que eu passo lá duas, três vezes por semana. Ou, às vezes, quase todos os dias a gente passa por lá. Quando eu vou pelo CRA aqui, pela antiga TCA ali. Aqui lá, meu amigo, é uma vergonha, mas é uma vergonha muito grande para os nossos gestores. Entendeu? Para quem passa ali todos os dias de carro, de caminhão e trabalhadores que passam por ali de moto, que é mais perto, corre isso de conter acidente. É buraco. Você sabe quando passa um carro e você vem de moto? A poeira vem. É muita poeira. É muita poeira. E os caras, entendeu? Tem a cara de pau de ir na rede, nas imprensas, na rede social e falar que vai vir obra para o Daia. Igual o governador anunciou no dia 8 de fevereiro. Ah, nós vamos anunciar oito obras aqui para o Daia. Vamos terminar o Anel Viário. Vamos colocar a eliminação. Vamos fazer o racapeamento da malha asfáltica da avenida do Daia todinha. Mas não começou. Mas não começou. O Anel Viário está do mesmo jeitinho. A avenida principal do Daia está do mesmo jeitinho do que o senhor anunciou no dia 8 de fevereiro que o senhor teve aqui no cofre B que o senhor fez lá no Pneu Ceilândia. Para mim, o senhor faltou com a verdade mais uma vez. Pois é. Interessante que hoje o nosso telespectador do Canal 14 pode ficar ciente do que está acontecendo ou do que não está acontecendo no Daia e ali no Anel Viário, como também no Pré da Câmara Municipal. Lamentavelmente, o nosso tempo esgotou. E eu queria que no final você deixasse uma mensagem para o Anapolim de forma geral. Nós estamos falando com o pré-candidato divininho, sindicalista, ele que é pré-candidato a vereador pelo Partido Solidariedade. Primeiramente, eu agradeço a Deus pela oportunidade, agradeço a vocês pelo convite. Eu quero falar aqui com todos os anapolinos, mãe de família, pai de família, trabalhador e trabalhadora. Se você pensa no futuro dos seus filhos, no futuro do seu pai, no futuro da sua mãe, no futuro do seu bairro, com mais escola, mais saúde, por isso que eu coloquei meu nome à disposição. Eu sou o divininho do sindicato, o amigo do trabalhador, e o nosso foco é o trabalho. Juntos somos mais fortes por um anapos melhor. Muito obrigado, divininho. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade. Você fica agora com o apoio cultural do programa Visão Geral. Na Agência Batista você encontra grande estoque e variedade em bicicletas e preços baixos o ano inteiro. Aqui você encontra bicicletas adulto e infantil, peças e acessórios, assistência técnica autorizada, Pedalar está na moda. Não importa se há passeio, há trabalho ou esporte. Venha para a Agência Batista, aberto aos domingos. Avenida Goiás, número 569. Fone 3324-2378. A Novidade Goiás, número 569. Amém. Transcrição e Legendas Pedro Negri